O primeiro gol veio aos 12 minutos de jogo. Tiago coloca o Seagim na frente 1 a 0. Aos 17 minutos, o goleiro do Quedas do Iguaçu faz uma verdadeira alabança. Alain não perdoe e amplia. Seagim 2 a 0. Soró aos 14 minutos do segundo tempo em jogada ensaiada. Amplia 3 a 0 Seagim. Aos 15 minutos, Tiago dá início à goleada. Seagim 4 a 0. Logo em seguida, o goleiro Linha, Mário, faz o gol de honra da equipe do Quedas do Iguaçu. Seagim 4 a 1. No finalzinho do jogo, Alain, de letra, fecha o placar. Fim de jogo em Maringá. Seagim 5. Quedas do Iguaçu 1. Com certeza, né? Vamos estrear com uma boa vitória em casa. Para dar prestígio para a nossa equipe, né? Com o apoio do torcedor que compareceu. Um bom público e fazer um jogo bonito e fazer um grande espetáculo para essa torcida. É isso aí. A gente sabe que uma estreia sempre envolve uma ansiedade. É começo de temporada. A gente estava com um pouquinho ainda daquela falta de ritmo de jogo. A gente estava com uma ansiedade de estrear logo. Já são quase dois meses treinando. A gente sente um pouco de falta desse ritmo de jogo. Mas eu acho que superou nossas expectativas. A gente estava com uma ansiedade de jogo.